Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco, tratando do nono mandamento da lei de Deus. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo e o nosso blog, o blog do Arena, novotempo.com barra arenadofuturo. Temos também o nosso Twitter que é arroba arenadofuturo e ainda temos o curso bíblico que você pode pedir através do nosso e-mail arenadofuturo arroba novotempo.org.br E nós enviaremos para sua casa de graça esse DVD, esse curso maravilhoso com 18 lições. Com certeza sua vida será abençoada. Agora sim, prepare o seu coração porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos continuar estudando o nono mandamento. Deixa eu guardar aqui o meu DVD e você pegue a sua Bíblia, por favor, uma caneta, um caderno, tome nota, vale a pena, Deus vai te abençoar. Bom, no primeiro bloco a gente fez a base para que todo mundo tivesse uma visão geral a respeito dos mandamentos, a respeito da linha teológica e bíblica para se observar os mandamentos e para entender a salvação pela graça. Nós vimos que Deus libertou o povo da escravidão egípcia e depois deu a lei. Assim, nós entendemos que a pessoa precisa aceitar Jesus como salvador, precisa aceitar a graça de Deus e pela graça ela é salva. E uma vez salva, ela obedece os mandamentos como consequência de uma vida salva em Cristo Jesus. O nono mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Estamos falando agora de testemunha, ser ou não ser uma testemunha, uma testemunha verdadeira e uma testemunha falsa. Veja o que diz a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Esse é um versículo muito conhecido, um clássico da igreja primitiva, o versículo clássico. Diz assim, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que versículo incrível, interessantíssimo. Quando a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui Deus está nos mostrando um princípio muito forte e muito claro. Somente é possível ser uma verdadeira testemunha se a pessoa tiver o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa for uma pessoa convertida, aí ela vai ser uma testemunha verdadeira. Se a pessoa não é uma pessoa verdadeiramente convertida, ela está vulnerável, totalmente vulnerável, a ser uma testemunha falsa. A dar um falso testemunho. Deu pra entender? Esse é um princípio bíblico. Você percebeu que na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, Deus foi claro. Vocês recebem o Espírito Santo e aí vocês vão ser testemunhas. Testemunhas verdadeiras. Isto é, sem a graça, sem o poder de Deus em nossa vida. As pessoas não podem, não têm condições de serem testemunhas verdadeiras. No juízo final, no processo do juízo final, nós sabemos que existem pessoas atuando em diferentes funções. Por exemplo, Deus é o juiz, Jesus é o advogado e assim por diante. Mas a pergunta é, quem são as testemunhas? Quem são as testemunhas do juízo final? Esse é um texto que eu gostaria de ler para você colocar dentro da moldura do nono mandamento. Vamos para Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Esse texto mostra uma multidão de anjos ao redor do trono. Que trono? O trono de Deus para o juízo final. Por que os anjos são as testemunhas do juízo final? Porque os anjos estão conosco todo o tempo. Os anjos estão com a gente o dia inteiro. Nesse momento aqui, no Arena, enquanto eu falo para vocês, o anjo de Deus está aqui comigo. Os anjos de Deus estão aí com você também. Aí, exatamente com você. E eles, além de observar tudo, eles também fazem um relatório da vida da gente. Anotam, registram tudo o que a gente faz e tudo o que a gente pensa. E, nesse caso, eles levam esse relatório para Deus, para o céu. Entendeu? E ninguém melhor do que os anjos para serem testemunhas. E, nesse caso, testemunhas verdadeiras. Agora, existe também uma testemunha falsa. Uma falsa, um falso testemunho, uma testemunha falsa no juízo final. Observe o que diz, por exemplo, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, verso 9. Diz assim, E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Observou? E com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Aqui diz, foi expulso o grande dragão. Veja o verso 10. 12 de Apocalipse, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto mostra exatamente que existe uma falsa testemunha. Satanás e os seus anjos maus, eles atuam como testemunhas falsas, para tentar de alguma maneira mostrar que a pessoa não é digna de ser salva, trabalhando sempre na vida das pessoas, para que as pessoas pensem assim, não, eu não sou digno, não, eu não posso e tal. Então Deus tem os anjos dele, os bons anjos, como testemunhas verdadeiras do juízo final. Mas existem também as testemunhas de acusação, o advogado de acusação. O advogado de acusação é Satanás, mas a Bíblia apresenta aqui como um opositor, aquele que nos acusa de dia e de noite. E o nono mandamento resgata para nós a importância do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, ser uma verdadeira testemunha, dar um testemunho verdadeiro, viver de acordo com a vontade de Deus. Esse mandamento tem uma ligação muito forte com o segundo, ou melhor, com o terceiro mandamento. O terceiro mandamento fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento, você liga o terceiro com o nono. O nono diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na verdade, os dois mandamentos estão em acordo, estão juntos. Por quê? Porque o segundo fala para não tomar o nome de Deus em vão. O que é isso? É viver com uma vida de bom testemunho. Não tomar o nome de Deus em vão é tomar o nome de cristão. Tomar o nome de Deus na vida, eu sou um cristão. Para eu ser um cristão, estou tomando o nome de Cristo. E para eu não dar um falso testemunho, para eu não tomar o nome de Deus em vão, eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que viver de acordo com os princípios da Bíblia. E isso é o terceiro mandamento. Quando você vai para o nono mandamento, é igual. O nono mandamento fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para eu não dizer um falso testemunho, para eu não ser uma falsa testemunha, eu preciso ser uma pessoa fiel a Deus. Eu preciso ser um cristão honesto, fiel. Caso contrário, eu serei uma testemunha falsa. Como que a gente pode dar um falso testemunho? Claro, falando. Falando, eu vi, eu concordo. Se não for verdade, é um falso testemunho. Falso testemunho é ter uma vida de mentira, uma vida de engano. Entendeu? Quando o mandamento fala, não dirás falso testemunho, é para você não testemunhar de uma coisa que você não viu, que você não tem certeza, que você não esteja seguro. Só que esse mandamento vai além disso. O falso testemunho é também a intenção. Você talvez não diz nada, não disse nada, mas a intenção de enganar considera, ou é considerada, quebra do nono mandamento. A intenção de enganar. E às vezes as pessoas enganam as outras tão facilmente, que se torna, sem que a pessoa perceba, a quebra do nono mandamento. Lembre-se que o pecado começa internamente, começa no coração, começa nos pensamentos. E depois esse pecado passa para fora, é praticado, vai para uma ação. Só que Deus conhece os pensamentos. É como eu li em um outro programa que diz assim, se você tem intenção impura com uma mulher, você já adulterou com ela. Quando a Bíblia nos chama a atenção para não dizer falso testemunho, a Bíblia também está chamando a nossa atenção para não julgarmos as pessoas nos pensamentos. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e julga as pessoas precipitadamente. Já aconteceu isso com você? De fazer um julgamento precipitado? De fazer um pré-julgamento? Isso é um perigo? De ter um pré-conceito? Já aconteceu com você de olhar para uma pessoa, julgá-la erroneamente? E depois de algum tempo dizer assim, olha, não era nada do que eu pensava. Eu achava que você era uma pessoa chata, achava que você era isso, aquilo, aquilo. Agora eu vi que você não é, você é uma pessoa muito boa, muito legal, muito interessante. Então, não se pode fazer esse pré-julgamento. Por quê? Essa intenção de você olhar, pensar, julgar e condenar a pessoa, isso constitui quebra do nono mandamento. Esse é um assunto muito delicado. Esse é um assunto muito sério. Porque às vezes a gente se torna uma falsa testemunha com um pequeno gesto, um pequeno sinal. Sabia? Por exemplo, olha aqui, vem cá, chega mais perto. Venha, vem, chega mais perto. Sabe o que acontece muitas vezes? Alguém conta uma mentira, entendeu? Conta uma mentira. Aí, contou a mentira, você está ao lado. Tem uma pessoa mentindo, e você está ao lado. E a pessoa está mentindo para a outra. Aí ela olha para você e dá uma piscadinha e fala assim, não é verdade? Entendeu? Aquela piscadinha. Não é verdade? Ah, aquela piscadinha lá. E você diz assim, não, é verdade. Pronto. Esse é o problema. Entendeu? Quer dizer, você está confirmando uma coisa que não é verdadeira. E isso acontece no comércio. Acontece na família. Na sociedade. No bairro. Na rua que a gente mora. Numa roda de amigos. E até em um pequeno círculo de cristãos. De cristãos. Tem gente que mente na igreja. Uma vida falsa. Por exemplo. Alguém que se diz cristão. E não vive como cristão. É uma falsa testemunha. Alguém que assume o papel de ser um servo de Deus, uma serva de Deus e não vive como tal, está dando um falso testemunho. Vê a profundidade desse mandamento. Entendeu como esse mandamento é amplo? Por isso, Deus diz assim, não. Ele começa com a palavra não. Não dirás falso testemunho. Se algum dia você for chamado para depor no tribunal, para ser uma testemunha em algum tipo de julgamento. Você pode até ir. Poderá ir. Mas se realmente for alguma coisa verdadeira. Jamais comprado. Jamais envolvido por algum tipo de suborno. Que hoje é muito comum. O suborno é muito comum. Quando as pessoas pagam. Quando as pessoas compram a outra. Para que a pessoa então possa confirmar uma ideia, um acontecimento, um princípio dela que não é verdadeira. Veja isso na Bíblia. Veja isso na Bíblia. Eu vou te mostrar um texto mais. E isso aqui é incrível. São Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 4. Vamos pegar aqui o versículo 8. Mateus 4, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse. Ouça isso. E lhe disse. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o plano. Olha o plano. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que coisa, hein? Já pensou nisso? Satanás estava chamando Jesus para um pacto. Para um pacto. E o pacto era o seguinte. Ó Jesus. Você se ajoelha. Me adora. E eu te dou todos os reinos do mundo. O que você acha? Aceita? Satanás estava propondo a Jesus algo que levaria Jesus a ser uma falsa testemunha, que quebraria o plano da salvação e que levaria Jesus a uma falsa adoração. E sabe o que Jesus disse a Satanás? Mateus 4. Eu li o verso 9. E agora vejo o verso 10. Vou ler o 9 de novo. E lhe disse. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. O que isso tem a ver com o nono mandamento? O que isso tem a ver com o nono mandamento? Tudo a ver. Totalmente tudo a ver. Sabe por quê? Pelo seguinte. O nono mandamento, quando fala para não dizer falso testemunho contra o próximo, nem contra Deus, nem contra o próximo, está nos desafiando e nos ensinando um princípio de adoração. Porque se a pessoa é uma falsa testemunha, o seu culto é falso. A sua adoração é falsa. A sua vida cristã é falsa. Essa é uma pessoa falsa. E a Bíblia chama isso de hipocrisia. De mentira. Uma vida cristã mentirosa. Uma vida cristã falsa. Uma vida cristã que não está de acordo com o princípio bíblico de adoração. Por esta razão, eu citei Mateus 4. Porque Satanás queria que Jesus o adorasse. Para receber as bênçãos mundanas. E Jesus disse. Arreda-te daqui, Satanás. Somente a Deus devemos adorar. E a mais ninguém. Somente a Deus. Então, a verdadeira, o verdadeiro testemunho, a pessoa que dá um testemunho verdadeiro, adora a Deus verdadeiramente. E a pessoa que dá um falso testemunho, acaba praticando uma adoração falsa. Uma adoração falsa. Essa é uma questão. O nono mandamento é uma questão também de vida cristã. É uma questão também de adoração. É uma questão de ter uma vida verdadeira, transparente, perante Deus e perante o próximo. Esse tema tem muita coisa para ser dita. E como nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, logo depois nós vamos ver a aplicação mais profunda do nono mandamento na nossa vida espiritual. Um abraço e até já.